Olá amigos, aqui é Neil Alves, do canal Brasil dos Esquecidos, seu canal cultural aqui do Vale do Médio de São Francisco. Estou aqui na praça, na cidade de Itacarambi, no Vale do Médio de São Francisco. A cidade de Itacarambi fica a 60 quilômetros de januário, a dia 220 de Montes Claros. Hoje é sábado, hoje é sábado aqui, é dia de sábado da Aleluia, amanhã é domingo de Páscoa e vai ter umas brincadeiras para as crianças. Estão montando aqui uns brinquedos, aqui na cidade de Itacarambi, ao lado da igreja Sagrado Coração de Jesus. E da praça, Adolfo de Oliveira, na rua mesmo. Aqui está o pessoal, está aqui também, convênio aqui, apoio, patrocínio, né, Codevás, companhia do Vale do Médio de São Francisco. E aqui estão os brinquedos para amanhã, amanhã é domingo, domingo de Páscoa. E das crianças brincarem, aí vai pela parte da manhã, dia de sere também. Aí eu estou mostrando para vocês, eles vão montar esses brinquedos. E tem umas casinhas também para cá. Aí, ali está a igreja, ali está a torre da Telemídea, a nossa torre Eiffel, aqui de Itacarambi. E está a praça. E os brinquedos vão ser montados aqui, aqui nessa avenida aqui. Aqui é a Avenida Coronel Almeida, é a avenida que sai para a feira. O pessoal está aqui trabalhando, todo mundo. Os equipamentos estão aqui, né. Tem ali um transporte coletivo está aqui também. A espera, está bem. Aqui o pessoal está montando aí. Aqui é a Avenida Coronel Almeida, ela vai direto à feira e sai para a januária. A gente tem mais uns brinquedos que as crianças vai ser... Já está na posição, mas esses brinquedos aqui com certeza vai ficar nessa posição aqui. Saber os pula-pulas, tudo para amanhã, né. Para amanhã. Aqui está também ali na frente, vai até aí na frente. E depois o pessoal montar tudo. Vai ficar legal. Ó gente, isso aí é para amanhã. Amanhã, sabe, amanhã, domingo de Páscoa, né. Domingo de Páscoa. Então isso vai ser montado hoje. Para amanhã o pessoal vir aqui participar. Aqui é Neu Alves, diretamente aqui da Praça Adolfo de Oliveira, né. Não, a Praça Coronel Lucílio. Adolfo de Oliveira é lá da prefeitura. E aqui da rua também, da Avenida Coronel. Aumenta que sai na feira. Amanhã também tem feira também para o pessoal. Aí vai ser bacana. Na parte cedo aí. A partir das oito horas aí. Valeu aí. Segue a gente. Se inscreve no nosso canal. A gente está sempre mostrando aí o Vale do Médio de São Francisco. A gente está sempre mostrando.